Olá a todos, estamos aqui para falar de um assunto muito polêmico, religião, e recentemente aconteceu um caso que uma ex-muçulmana, que teve seu nome preservado, acompanhou a evolução do seu filho convertido e decidiu também conhecer e aceitar a Deus, porém seu marido muçulmano passou a enxergá-los como inimigo e a expulsou de casa, todos nós sabemos que muçulmano é todo o indivíduo que adere ao islã, uma religião monoteísta, centrada na vida e nos ensinamentos do profeta Maomé, que teria recebido revelações do arcanjo Gabriel, além disso os muçulmanos também dão ênfase aos dogmas de oração, jejum no mês de Ramadã, peregrinação em Meca e o estudo do Alcorão, com o apoio do Portas Abertas, a mãe está bem junto com seu filho que hoje pagou aluguel e tem uma carreira estável, ela diz, o Senhor nunca abandona os que confiam nele, a palavra diz que seremos perseguidos enquanto estivermos nesse mundo, mas Deus vai nos ajudar a passar pela perseguição. Religião é um assunto bem delicado, o importante disso tudo é nos respeitarmos e cada um encontrar felicidade na sua escolha. A Companhia Internacional Gospel é contra a qualquer tipo de preconceito.